Boa tarde a todas e todos. Havendo número regimental, declara aberta a reunião para instalação da Comissão de Saúde. Segundo o ato, número 35 de 2023, são integrantes da Comissão de Saúde, membros titulares, deputado Tandie Vieira, deputado Vitor Júnior, deputado Dr. Deodalto, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Márcio Canella, membros suplentes, deputado Dr. Pedro Ricardo, deputado Valdeci da Saúde, deputado Carla Machada, deputado Felipe Poubel e deputada Lucinha. Puxa uma cadeira, por favor, deputado. Conforme determina o artigo 35 do Regimento Interno e, havendo número legal, declara abertos os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Saúde destinada à eleição do presidente e vice-presidente. Gostaria de registrar a presença do deputado Tandie Vieira, deputado Vitor Júnior, deputado Dr. Deodalto, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Carla Machada e deputada Lucinha. Foram apresentadas as candidaturas do deputado Tandie Vieira para presidente e do deputado Vitor Júnior para vice-presidente. Assim sendo, inicia o processo de votação. Como vota o deputado Jorge Felipe? Voto favorável, senhora presidente. Como vota o deputado Dr. Deodalto? Voto favorável, presidente. Como vota a deputada Lucinha? Voto favorável, presidente. Como vota o deputado Vitor Júnior? Voto favorável, presidente. Como vota a deputada Carla Machado? Machado, desculpe, deputado. Voto favorável, deputado. Como vota o deputado Tandie Vieira? Favorável, presidente. Assim sendo, considerando a votação expressa por todos os excelentíssimos senhores deputados e deputados, pelo voto sim, declaro que foi escolhido como presidente o excelentíssimo senhor deputado Tandie Vieira e como vice-presidente o excelentíssimo senhor deputado Vitor Júnior. Nesse sentido, deputado Tandie, quero lhe pedir três minutos da sua atenção. Primeiro, para dar aos parabéns a vossa excelência, não tenha a menor dúvida que, pela sua trajetória política, como também pela sua própria atuação profissional, vossa excelência irá desempenhar nessa comissão de saúde o papel de relevância que essa comissão tem. Tive o privilégio de ser presidente da comissão de saúde e pedi a palavra exatamente para agradecer. Agradecer aos senhores deputados e deputadas que estiveram conosco nesta comissão de saúde. Deputado doutor Deodalto, deputado Jair Bittencourt, deputada Lucinha, deputada Mônica Francisco, deputada Enfermeira Regiane, que era vice-presidente, e que, junto comigo, mais a comissão especial, que apurou os desvios de dinheiro público na área da saúde, só para a vossa excelência ter uma noção, em plenário nós demos 625 pareceres orais durante o tempo da pandemia. Então, essa comissão exerceu um trabalho de relevância e só foi possível em razão do corpo de deputados que integravam esta comissão, aos quais eu quero agradecer. E quero fazer um agradecimento muito especial aos assessores dos senhores deputados e faço na figura do nosso queridíssimo Alex, que sempre estiveram conosco e que ajudaram, junto aos deputados, a conduzir essa comissão. Então, parabéns à vossa excelência, um abraço apertado e especial no deputado Vitor Júnior, do meu partido, que vai estar também na comissão de educação, que também é um tema que é caro ao PDT, e eu não tenho a menor dúvida que vossa excelência exercerá com maestria, com competência e com muito compromisso com o povo do estado do Rio de Janeiro, a presidência dessa comissão. Parabéns e eu peço licença para trocar de lugar, para que vossa excelência assuma aqui o papel de presidente. Boa tarde a todos. Queria agradecer muito as palavras da presidente Marta Rocha. A senhora pode ter a certeza de que a senhora foi uma grande presidente dessa comissão. O seu trabalho nesses últimos anos ultrapassou as barreiras da alérgia. A gente que estava fora do dia a dia aqui da Assembleia tinha acesso aos resultados dos feitos dessa comissão. e eu estou aqui hoje com um espírito muito colaborativo, como foi durante a minha vida toda, com muita humildade, com muita vontade de continuar aprendendo, com muita vontade de trabalhar em conjunto com gente tão experiente que está aqui hoje, como a deputada Lucinha, e com a certeza de que a gente tem condição de contribuir muito com os desafios do estado nos próximos anos. A gente está passando por um processo de reestruturação das nossas redes de alta complexidade, a gente tem que melhorar muito na nossa atenção especializada, a gente tem que fortalecer mais ainda a nossa atenção primária à saúde, a gente tem oportunidades enormes aqui nos próximos anos, com a construção do nosso complexo econômico e industrial da saúde, que é um tema que já vem sendo debatido no nosso estado há pelo menos 10 anos. Eu tive a oportunidade de coordenar o Grupo Executivo de Ciências da Vida aqui do estado, em 2013 até 2015, então é um assunto que eu acho que é uma oportunidade de desenvolvimento econômico para a gente, e a casa tem trabalhado nisso nos últimos anos. Enfim, são muitos desafios, mas muitas as oportunidades também, e eu tenho a certeza que com uma composição como essa na comissão, a gente vai ter muita capacidade de contribuir com o desenvolvimento do nosso estado. Só agradecer mais uma vez a confiança de todos os membros da comissão, citar à presença o deputado Anderson Moraes, aqui também com a gente hoje, e dizer que eu estou à disposição de todos os senhores para a gente avançar muito, passar a palavra só para o deputado Vitor Júnior aqui também para fazer uma breve saudação. Bom, boa tarde a todos e todas. Uma saudação especial ao nosso presidente eleito e empossado, deputado Tandio Vieira, uma saudação a todos os membros da mesa que participam dessa comissão, deputado Jorge Felipe Neto, deputado doutor Deodalto, deputado Valdecer da Saúde, deputada Carlos Machado. Dizer, presidente, que essa comissão já começa o seu trabalho com um pilar de resultado já da sua última atuação com a presidência da minha liderança e da querida deputada Marta Rocha e da deputada Lucinha, que deixaram muitas diretrizes para que possamos estabelecer a política de saúde pública que o estado do Rio de Janeiro tanto precisa e que a população tanto espera. deixar que o meu compromisso, a população do estado e a essa comissão, a essa casa legislativa, que devemos muito trabalhar para que a saúde pública do nosso estado, dentro do que estabelece o sistema único de saúde, o SUS, deputada Marta Rocha, possa trazer aquilo que a população tanto espera. A gente observa ainda problemas crônicos na rede estadual e municipal de saúde em diversos municípios, como, por exemplo, a contratação de profissionais através de RPA e de contrato temporário, que precarizam o serviço do trabalhador sem seus direitos. Isso é um desafio que nós, dessa comissão, temos que enfrentar, até porque existe uma cobrança clara da população daquilo que ela necessita da prestação do serviço de saúde, e existe também aquilo que o estado e os municípios podem oferecer dentro das regras estabelecidas. Existem conflitos claros naquilo que existe hoje em cada município e no nosso estado, principalmente por cobranças do Ministério Público Estadual. Nós precisamos, deputada Marta, colocar todos à mesa. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que esse é o momento que o estado do Rio e o Brasil vivem, um momento de união, um momento de pacificação das forças políticas no nosso estado. A gente deve entender que, independente das diferenças partidárias e políticas ideológicas, nós devemos ter um olhar único àquilo que a população tanto espera. Então, essa comissão vai ter essa responsabilidade de ter como ponto principal a cobrança da população no melhor serviço de saúde pública do nosso estado. A gente traz a experiência. É a segunda vez que eu sou vice-presidente da Comissão de Saúde, quando fui vereador na cidade de Interói, fui vice-presidente da Comissão de Saúde em nossa cidade. E lá, deputada Marta, a gente conseguiu dar um salto de qualidade. Temos muitos desafios ainda a superar, mas demos um salto de qualidade. Quando nós criamos a Fundação Estatal de Saúde, a Fesaúde, e, diferente da minha relação com o presidente Tange, lá o presidente, na época, a gente vivia sempre em conflito. Tanto que, quando foi apresentada a lei da Fundação Estatal de Saúde, o presidente da fundação apresentou um parecer contrário da criação da fundação. E, por incrível que pareça, ele apresentou um parecer contrário sem reunir a comissão. E o projeto foi a plenário, e, quando chegou o projeto em plenário, toda a comissão foi surpreendida. Eu, como vice-presidente da comissão, pedi a retirada do projeto, convoquei uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde, o presidente não participou, e todos os outros membros da comissão aprovaram a criação da Fundação Estadual de Saúde, contrariando o desejo pessoal na época do vereador, e atendendo aquilo, de fato, que a saúde pública da cidade de Niterói, toda a população queria, que era um regime, uma fundação pública de direito privado, garantindo os direitos dos trabalhadores, e nós conseguimos dar um salto de qualidade, porque o Ministério Público determinou a extinção do Programa Médico de Família. Então, imagina, o Programa Médico de Família de Niterói foi o programa que balizou a criação do Programa Saúde da Família em todo o Brasil. E o Ministério Público determinou a extinção do Programa, porque nós tínhamos ali, basicamente, o Programa sendo sustentado através de contratação por RPA. Então, a solução que foi dada foi a criação da Fê Saúde, e, com isso, nós garantimos ali a permanência do Programa, que é uma referência, como eu falei, e, mais do que isso, o direito dos trabalhadores. Então, essa comissão terá essa responsabilidade na liderança do presidente Tandes Vieira, do deputado Tandes Vieira, e, com certeza, deputado, a gente vai trabalhar muito e mostrar aqui que a gente vai fazer pelo menos 50% do que a deputada Marta Rocha e todos os membros da comissão anterior apresentaram de trabalho e de sucesso à frente desses últimos quatro anos na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns aos deputados aqui em Poçados pela comissão, parabéns à deputada Marta Rocha e todos os membros da comissão anteriores, e muita saúde à população do Estado do Rio de Janeiro. Registrar a presença da deputada Célia Jordão e passar a palavra para o deputado Jorge Felipe Neto. Querido presidente Tandes Vieira, primeiramente, parabenizar a V. Exª por essa eleição. Tenho certeza que a sua expertise, como gestor municipal que foi na área de saúde, vai ser fundamental para essa casa continuar avançando nesse tema tão primordial para a vida da população fluminense. Querido Vitor Júnior, também muito sucesso, também larga experiência no Executivo Municipal de Interói. E quero também fazer um adendo especial à nossa sempre-presidente querida amiga, Marta Rocha, que, durante tempos tão obscuros, conseguiu, através dessa comissão, trazer um pouco de luz ao debate público na área da saúde, seja deliberando sobre os desvios que ocorreram na gestão do governador anterior, seja durante aquela época de charlatanismo, soluções milagrosas durante a pandemia da Covid, segurando, através da comissão e com muito diálogo, muita participação de todos os deputados, esse tipo de invencionice, se baseando sempre na técnica, sempre na correção, que é uma característica de Vossa Excelência. Então, eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial em nome do nosso mandato por tudo que a senhora bem representou nessa comissão de saúde para o Estado do Rio de Janeiro. Deputada Carla Machado, deputado doutor Deodau, deputada Lucinha, deputada Célia Jordão, deputado Anderson Moraes, aqui presentes. Eu confesso, deputado Tande, que eu estava muito ávido por participar dessa comissão de saúde, porque, por diversas e diversas andanças, nossas, todos nós, sem sombra de dúvidas, o principal problema que nos chega em cada uma delas é um problema de saúde, de alguém popular, necessitado, que não vê caminho, que não tem caminho, e acho que a gente pode resolver todos os problemas do mundo. E, assim, durante dois mandatos, eu fui até montando uma equipe só para tratar de demanda de saúde que todo dia chega no gabinete. Até que, por intermédio do nosso bloco, agradecer também ao nosso líder Daniel Librelon, do presidente Rodrigo Bacelar. Agora, com a oportunidade de participar de membro, acho que vou poder contribuir muito para esse debate, sobretudo na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que a gente tem vários vazios sanitários em todo o estado do Rio de Janeiro, mas, principalmente, na região metropolitana e a Zona Oeste. Pela deficiência de mobilidade urbana, é difícil você chegar no hospital, a rede de saúde básica não funciona como deveria. A maior reclamação é de que as clínicas da família, por exemplo, existem, mas não tem menor resolutividade, o índice é muito baixo, não tem médico, não tem medicamento, o atendimento é basicamente feito por enfermeiros que fazem das tripas o coração ali e fazem o seu melhor, mas não consegue atender a demanda recorrente, que quer um serviço próximo e útil a ela, próximo à sua casa e útil a resolver o problema de saúde dela. No mais, desejar novamente grande sucesso, deputado Tândio. A importância dessa comissão é tremenda. Não só o nosso sentimento de rua, é esse, mas, embasado em, talvez, todas as pesquisas que a gente possa fazer em qualquer município, sempre o maior problema apontado, indicado pela população, é a questão da saúde. Então, conte comigo como um soldado para a gente melhorar a vida da população fluminense. Obrigado. Obrigado, deputado Jorge Felipe. Tocou em dois pontos muito importantes, que é a falta de médicos, hoje, que a gente tem na atenção primária, a saúde. Isso não é um problema exclusivo da Zona Oeste do Rio, a gente tem esse problema no Estado inteiro, no país inteiro, e a classe política precisa encontrar uma solução para esse problema. Ele não vai se resolver sozinho. E o outro é o papel que os hospitais federais têm no nosso sistema de saúde aqui do Estado. A gente tem aqui a presença do ex-subsecretário de saúde do Rio, Rodrigo Laje, que fez um estudo da produtividade dos hospitais federais nos últimos anos e é uma produtividade que caiu muito. Faz muita falta para a gente, deputado Lucie. Então, também é um assunto que não está na nossa competência direta, mas os hospitais federais fazem parte da nossa rede de saúde aqui no Estado. É um assunto que a gente tem que olhar com carinho também. Passar a palavra para o nosso médico mais experiente da comissão, o doutor Deodalto. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente Tandes. Parabéns, Vitor Júnior. Quero aqui, Marta, te parabenizar por tudo que você fez à frente da comissão de saúde na legislatura passada. Cumprimentar aqui o meu amigo, grande parceiro que vai brilhantar mais essa comissão Jorge Felipe Neto. Lucinha, sempre me perturbando, gente, em prol da população da Zona Oeste na saúde. Deodalto, me ajuda, Tandes, para você ver a dificuldade que nós tivemos no mandato passado. Cumprimentar também a Carla Machado, está aqui o Anderson Moraes da minha cidade, Nova Iguaçu, e falar, Tandes, que a luta foi muito grande e temos que continuar com essa luta. e hoje eu venho lutando muito para desafogar o número de cirurgia letiva que está pendente no nosso sistema aqui. Eu acho que a união do município e do Estado e do governo federal nós conseguimos desafogar essa feira. São 24 mil pacientes hoje na Baixada Fluminense, só na Baixada Fluminense, precisando fazer essa cirurgia letiva. Hérnia visível, clamioma, planejamento familiar e vamos contar com essa comissão para que junto com o novo secretário de Saúde do Estado, doutor Luizinho, que também é médico, é nosso amigo, nós podemos ajudar essas pessoas a sair desse sofrimento e também a imagem da nossa Baixada Fluminense. O governador está montando um centro de imagem em Nova Iguaçu, que eu sei que vai desafogar muito a fila. E contar com vocês aí nessa ajuda para a população desassistida nesse momento. E no mais, pode contar com o teu amigo aqui também. Um grande abraço. Obrigado, deputado doutor Deodalto. Deputada Lucinha, quer usar a palavra? Só queria fazer aqui um agradecimento à presidente da Comissão de Saúde que eu fiz parte, deputada Marta Rocha, dizer da oportunidade que a população teve de ter à frente uma presidente dedicada a 24 horas à Comissão de Saúde. Muito que se levantou, que se apurou das deficiências do sistema de saúde. Tem aí um carinho, um cuidado, pesquisa de campo da deputada Marta Rocha. Se o ex-governador, infelizmente, porque nós não gostaríamos de ter um ex-governador que perdesse o mandato, se fosse tido o impeachment do governador. Mas foi muito em função da comissão da Covid, a qual fazia parte, e a deputada Marta Rocha da Comissão de Saúde. E foi feito um trabalho em conjunto e que se apurou, deputado Tande, dos desvios de recursos, hospitais de campanha, de respiradores, e a nossa população morrer na míngua, sem respirador, sem medicamento, sem leito. E a deputada Marta Rocha sempre foi uma pessoa muito combatente. E foi através dessa comissão que apontou todos os desvios, não só da Diabas, que era a instituição chamada Iabas, como também a unir dos desvios de recursos que foram feitos por parte dessas duas empresas que foram contratadas pelo governo do Estado e não prestaram serviço nenhum. Até que o hospital de São Gonçalo não chegou a funcionar, o de Nova Iguaçu também não. Foi uma aberração. E queria aproveitar essa oportunidade, Tande, de me colocar à disposição que se tocou num assunto que me interessa muito, que é a questão dos hospitais federais. Nós temos o INPO aqui do lado, Instituto de Troma Ortopedia, não atendem ninguém. Você tem os hospitais federais, o Hospital de Ipanema, o Hospital da Lagoa, o Hospital do Bom Sucesso, que também não atendem a demanda da população, não. Eles não são linkados ao SISREG, não. Eles têm vida própria. A porta deles é fechada. A população que se dane. Então, eu acho que à frente da Comissão de Saúde desejo a você toda a sorte, está certo? Que eu puder ajudar, estarei presente para poder ajudar. os membros da comissão passada foram membros atuantes. A parte, por favor, Lucinha. Por não. E o Jorge Felipe Neto fazendo parte da Comissão de Transportes, está faltando dois membros para pedir desculpas a vocês aí e ter que me ausentar. Então vai, Deodato, você é o tubulê de várias comissões também. Então, Tânia, eu só queria concluir dizendo o seguinte, que os hospitais federais têm que ser feito esse levantamento porque é impossível. Você tem um sistema integrado, o SUS, que os hospitais federais não fazem parte. existem feudos nesses hospitais. Então você tem um hospital de painel mais gigantesco, um hospital de bom sucesso. Às vezes tem duas pessoas num andar e nós estamos aí com a rede estadual, a rede municipal superlotada para dar atendimento à população. Eu deixo aqui a disposição, a Marta vai estar fazendo parte da comissão, eu sou suplente, eu vou estar junto, eu vou colaborar naquele que foi necessário. eu acho que você está no caminho certo. Não é a falta do médico da clínica da família, é no geral. O sistema está desmontado e nós precisamos remontar esse sistema que é o SUS, que é o único sistema que dá oportunidade de atendimento à população mais humilde. Obrigada, Tânia. Obrigado, deputada Lucinha. Registrar a presença também do deputado Daniel Librelon. Vou passar a palavra para a deputada Carla. Deputada Marta Rocha, por favor. Eu quero pedir mil desculpas, mas eu tenho que assumir a presidência da comissão de servidores públicos e aí vou pedir licença para me ausentar registrando aqui mais uma vez todos os votos de sucesso para a vossa excelência. Obrigada. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Com a palavra, deputada Carla Machado. Serei muito breve, presidente. Usarei a palavra para parabenizar o senhor e ao deputado Vitor Júnior por essa grande responsabilidade que vocês oram assumem, porque tratar de assuntos relacionados à saúde é a demonstração de amor ao próximo. O senhor quero saudar também a todos os companheiros e companheiras deputados e deputadas estaduais, dizer que eu aprenderei muito com vocês, mas eu estarei presente nessa comissão porque eu acho que o interior do Estado ele precisa ser olhado de uma forma mais efetiva no que se refere à questão da saúde. São municípios que muitas vezes não têm recursos suficientes e que a população está na sua porta cobrando resultados que muitas das vezes não são possíveis resolvê-los e as cobranças das responsabilidades em outras esferas também é dificultada e não cumprida. Nós enfrentamos recentemente esse grande desafio que foi a pandemia do Covid-19 eu acho que foi uma lição para todos de forma a buscar unir Prefeitura e Estado e Governo Federal e se preparar para outras doenças que com certeza ocorrerão porque faz parte da vida humana e infelizmente também das condições sanitárias que a população fluminense vive. Então, senhor presidente conte comigo estou compondo como suplente mas estarei presente sempre porque é um assunto que realmente afeta cada um de nós parlamentares que trabalhamos colocando amor à frente de todas as situações e decisões. Deus abençoe. Muito obrigado deputada Carla Machado agradecer a presença também membro da comissão suplente deputado Valdeci da Saúde só quer falar não então chegamos aqui a parte final a gente tem que avisar que a próxima reunião ordinária já está agendada para o dia 1º de março é uma quarta-feira às 12h30 é um horário muito ruim mas foi o horário que ainda estava livre para a gente marcar eu vou até fazer uma sugestão para a mesa diretora que faça um sorteio dos horários porque acho que o pessoal que chegou primeiro já foi ocupando todos os horários com as outras comissões mas então a primeira reunião ordinária é dia 1º de março quarta-feira às 12h30 e nada mais havendo a tratar agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão obrigado obrigado